Em certo tempo atrás, um guerreiro de uma tribo distante se apaixonou pela filha do chefe dos Tocantins. Para provar esse amor, o chefe dos Tocantins disse que ele teria que ficar na tribo, mas não como hóspede, e sim como servo. Para provar esse amor, saiu para caçar, levou o peixe até a tribo, mas o chefe disse que não era o bastante, e saiu para caçar mais animais. Ainda não satisfeito, o chefe dos Tocantins manda ele lutar com mais três homens quem eram guerreiros Tocantins. Algum tempo depois, o chefe satisfeito ofereceu sua filha virgem ao guerreiro, que assim se casaram. Fim. Fim.